Estamos de volta com o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem o jogo da seleção brasileira. Um momento que acaba gerando diferentes sentimentos e sensações nos torcedores, né Rodrigo? É verdade, Vanessa. E o perigo está no limite entre a torcida saudável e o exagero. E para falar mais sobre isso, que recebemos aqui no estúdio, a psicóloga Cristiane Bon. Tudo bem? Seja bem-vinda à Conexão. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, é interessante a gente poder falar que essa questão de torcer a gente aprende desde cedo, não é isso, Cristiane? É verdade. Na verdade, no meio social em que a gente está inserido, seja pelos nossos educadores ou até mesmo, enfim, grupos escolares, ou até mesmo quando a gente é colocado num time esportivo, né, por incentivo dos nossos pais, muitas vezes, ou educadores, a gente já costuma realmente a torcer ou a gostar realmente dessa questão mais esportiva. Ou competitiva. E quais são os benefícios, então, que a pessoa torcedora pode trazer para si? Ah, na verdade, tem alguns benefícios interessantes, assim, a questão realmente, né, de desencadeamento de emoções, né, a questão realmente também voltada, né, ao desencadeamento da adrenalina também, né, essa questão também da ansiedade, que muitas vezes também precisa ser controlada. Mas até para essa questão realmente competitiva, também no sentido de conseguir realmente aprender a como também lidar com isso, tanto na questão do vencer quanto na questão do perder. Mas a gente também pode comentar essa questão até do convívio social, né, porque às vezes as pessoas se reúnem para assistir um jogo, faz um churrasco, ou vai até o estádio. Então, também tem esse benefício social, não é isso, Cristiane? Claro, e na verdade até não só realmente, né, em grupos, né, nucleares, assim, ou mais próximos da nossa convivência, como também muitas vezes com troca com outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ir no jogo, né, Honduras e França, agora, nesse último domingo, em Ubera Rio. Na verdade, extremamente interessante, assim, enquanto os franceses, realmente, né, os turistas, assim, super receptivos, e brincando, realmente, se aproximando, querendo interagir, né, com o público brasileiro, enfim, com o pessoal daqui, assim como os hondurens também. Foi bem interessante, na verdade, tem essa troca e tem, realmente, esse incentivo também. Foi uma festa bastante bacana. O clima da Copa proporciona isso também, né, essa junção de nações diferentes também, né, isso é bacana. Mas também, claro, a Copa traz muita ansiedade também para as pessoas, né, Como a Cristiane comentou, dos sentimentos que vêm à tona nesse momento. E como a gente consegue, então, sabe, tirar a ansiedade de lado, ou pelo menos conseguir fazer com que ela fique menor nesse momento? Não, na verdade, assim, a ansiedade, ela sempre é um estado de humor, né, E que até a gente precisa, realmente, ter ela para alguns momentos. Ela é uma questão, assim, do é ou não é, vou ou não vou, faço ou não faço. A gente precisa de ansiedade, inclusive, para fazer tomada de decisão, de atitudes, né. Se eu estou ansioso, eu posso isso, se eu for muito ansioso, daqui a pouquinho eu me intimido e também acabo não tomando algumas atitudes. Claro, na verdade, se a gente tiver de menos, né, a gente não vai ter uma dose, talvez, de um soma terapêutica, assim, para realmente solucionar algumas coisas. E se tiver de mais, ela pode ser um pouco tóxica, sim. Na verdade, o mais interessante é conseguir realmente torcer, é conseguir realmente curtir um pouco essa festa, é poder realmente aproveitar um pouco esse momento, que ele é único aqui para nós, né, e, na verdade, tentar não sofrer realmente com isso, né. Quanto menos, na verdade, sofrimento tiver para a pessoa, né, torcedor, enfim, o que estiver acompanhando os jogos, melhor. O limiar muitas vezes está no sofrimento. Se ela estiver sofrendo demais com isso, se ela estiver em picos de taquicardia, devido à ansiedade, ou ela não conseguiu olhar o jogo, porque eu não vou conseguir realmente ver isso, enfim, ele pode ser prejudicial, mas muitas vezes as pessoas conseguem curtir realmente de maneira bem interessante. Ficou muito famoso um vídeo na internet do professor argentino vendo um jogo de um time da Argentina e gritando com a televisão, xingando a televisão, as pessoas, inclusive, a família tentava dar remédios para ele, para se acalmar, e isso realmente é um... Cada um reage de uma maneira, né, tem gente que dá fome também, ou que prefere ficar quieto no seu canto sem que ninguém incomode. É, muitas vezes a ansiedade, ela, na verdade, atinge na gente muito mais a adotarmos comportamentos mais desadaptativos, digamos assim. A gente come de maneira exagerada, a gente realmente roi todas as unhas, ou daqui a pouquinho a gente também sai a comprar enlouquecidamente, ou também beber, né, mais compulsivamente, fumar também. É interessante a gente, na verdade, não tentar realmente adotar alguns comportamentos para tentar realmente controlar aquilo. Mas muitas vezes toda a questão de sair um pouquinho do ambiente estressouro, daquilo que está gerando realmente esse descontrole todo, já ajuda para baixar um pouquinho essa tensão. Mas isso já pode ser caracterizado como um certo fanatismo, ou ainda não? O que é preciso para ser realmente um fanático, e a pessoa ali acabar interferindo muito na vida dela, e com certeza negativamente? É, na verdade, tem essa dosagem, assim, né, a partir do momento que envolve um certo tipo de sofrimento realmente para a pessoa, em que possivelmente boa parte, né, realmente dos âmbitos da vida dela, seja realmente financeiro, do profissional, do pessoal, estiver muito envolvido com essa questão fanática, é onde é que ela já está tendo realmente algum tipo de prejuízo com isso. É, possivelmente a gente só consegue perceber esse prejuízo quando ele já estiver se desenvolvendo, e a pessoa, na verdade, pouco percebe, né, geralmente quem é que está mais à volta realmente consegue se dar conta disso. Até mesmo essa pessoa que xingou a TV, gritou com a TV, daqui a pouco vai estar comentando outras coisas, querendo brigar também. Sim, há muitos. Enfim, tem esses limites também que não podem ser ultrapassados, na verdade. É, há muitos torcedores, assim, que na verdade, muitas vezes, enfim, até por questão de vizinhança, abre a janela, grita para provocar o vizinho, depois no gol do time adversário, o vizinhança também troca de volta, socos muitas vezes na parede, chutes, enfim, na verdade, já são comportamentos, né, expostos, né, historializados de maneira mais agressiva. É, uma saída é encarar aí como entretenimento, né, Rodrigo? Isso aí, e quem fala das pessoas supersticiosas, então, né, que levam aquele pé de coelho, aquela ferradura também, essas crianças populares... Usam sempre a mesma camisa... Isso, a mesma meia, sei lá. Essas crianças populares, elas são interessantes? Essas pessoas se sentem melhor mesmo com isso? Muitas vezes, sim. É algo que, da qual, muitas vezes, as pessoas precisam realmente se apegar, né, para conseguir realmente também desenvolver a parte dela, realmente como torcedora, ou como, né, crente disso, ou realmente, né, depositando uma certa fé. Enfim, muitas vezes, elas, inclusive, conseguem, né, com as suas provas, com as suas evidências, provar que realmente isso funciona. Enfim, na verdade, muitas vezes, as pessoas também precisam realmente acreditar em algo para, enfim, se sentirem melhores. E se para elas aquilo faz bem, então está valendo a pena? Claro. Então, está certo. Bom, então que as pessoas torçam aí, né, Rodrigo? Isso. De uma maneira saudável, que só traga boas experiências, com certeza. Vamos torcer hoje para o Brasil, com certeza, também, né? É, verdade. Com certeza. Obrigada, Cristiane, pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Está certo. Obrigada eu também pela oportunidade de falar aqui na TV Unicinos. Obrigada. Valeu. No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo para todo o Estado. E você acompanha também uma entrevista sobre o evento com o DiviTalk, que vai abordar tópicos de cultura digital no campus da Unicinos em São Leopoldo. A gente já volta.